Bom dia pessoal, hoje é o oitavo dia do período de espera do Bilabong Pipe Marches 2010 A organização resolveu colocar o campeonato porque não temos muitas ondas Vou mostrar agora uma que acabou de vir A previsão não é muito interessante para os próximos dias Então provavelmente vamos finalizar o campeonato hoje e amanhã Fiquem ligados aí no link direto ao Série Fashion Até mais, www.aspworldtour.com Acompanhe ao vivo